O conceito do iShop é promover o empreendedorismo na base da pirâmide. É dar condição para que o camelô, o pequeno empreendedor, vire um empreendedor formal aqui dentro. Para isso ele tem que ter um custo de ocupação baixo, que permita ele manter o seu negócio, ter muita capacitação junto ao Sebrae e a Fundação Dom Cabral, ter acesso ao microcrédito e ações do governo que possam dar condição para que ele seja um empreendedor. E qual é a sua proposta para Caruaru? A proposta de Caruaru consiste em, primeiro, dar infraestrutura ao comerciante que está lá. O povo de Caruaru é um povo muito trabalhador, é um povo que tem sangue de empreendedorismo na veia. Eles merecem um equipamento de varejo no qual permitam que eles ganhem mais dinheiro e atenda melhor os seus clientes, porque hoje está tudo na rua.